Cibonel Cibon 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 Tá lindo, lindo, lindo Quantos aqui ouviu os olhos eram de pé Quantos heredotos amou aquela mulher Quantos homens eram em pé, quantos verão Ou o tomo caído secou no solo da minha mão Primeirão, mãe de cabeça, se aprontar no esforão A folha do homem toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro de sacado tentador Que desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a camileira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro É quando o vento sacode a camileira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro Quantos aqui ouviu os olhos eram de pé Quantos heredotos amou aquela mulher Quantos homens eram em pé, quantos verão Ou o tomo caído secou no solo da minha mão Vai, vai, vai Cibonel, entre cabeças, apontar no esforão A folha do homem toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro de sacado tentador Que desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a camileira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro É quando o vento sacode a camileira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o foro Vai, valeu! Vai, vai! Agora é assim! Agora é assim! Como é que ia começar?